Novela News, resumo de novelas. Laços de Família, capítulo 84. Cíntia conversa com a ginecologista e tranquiliza Camila, que deve ficar em repouso. Pedro ameaça a Iris e proíbe-a de falar com Camila. Helena se preocupa com a filha, que sempre teve uma saúde frágil. Dá uma bronca em Iris e manda que ela se afaste da filha. Maurinho pressiona Capitu e ameaça contar tudo para Fred. Simona insiste que ela deve procurar Orlando. Iris e Socorro, sem avisar a ninguém, se mudam para o Aras. Alma programa uma festa para anunciar o casamento. Pedro chega de viagem e é surpreendido com a festa de inauguração do quarto de Iris. Pedro demonstra sua irritação. Pedro pressiona Cíntia para sair de novo com ele. Alex percebe o clima entre os dois. Tchau. Tchau.